Esse pedido de impeachment é um movimento político absolutamente salutar, razoável. Eu me lembro que o doutor Ulisses dizia que CPI e pedido de impeachment são instrumentos da minoria. Isso ele falava quando pilotava de maneira valente o velho MDB de guerra, o manda-brasa. E é isso mesmo. O PL não é minoria, é a maior bancada, mas está na oposição, perdeu a eleição. Então, nada mais legítimo do que a tentativa de abrir um pedido de impeachment, mas que não será lido por Arthur Lira. Evidentemente que não. Vão conseguir as 171 assinaturas? Vão. Até porque aliados que integram a base de sustentação de Lula da Silva estão subscrevendo. Mas se o amigo observar, e todos os outros, tanto no episódio do Collor quanto da Dilma, não foram pedidos de impeachment patrocinados por parlamentares que vingaram. Claro que não. Tem que ser juristas, figuras acima do bem e do mal, e que não estão nessa polarização. Agora, evidentemente que esse movimento, essa iniciativa, ajuda a desgastar ainda mais a imagem de Lula da Silva, principalmente pelos seus desastrosos movimentos internacionais, que podem gerar, inclusive, dificuldades e perturbações de natureza econômica. E, além disso, a nossa economia, internamente falando, não vai às mil maravilhas. Então, num momento oportuno, quando a Avenida Faria Lima, onde está a base do mercado financeiro e dos grandes empresários brasileiros, na locomotiva que é São Paulo, quando eles chamarem Lira, esse será o momento. Se não chamarem, esse momento não ocorrerá. Eu, particularmente, acho que no segundo semestre, diante do desarranjo verbal e também da falta de rumo econômico, em termos de política econômica, inexistente, até agora não foi definida, eles vão lançando medidas aqui ou ali, mas não tem. Qual é a política econômica do governo? Até agora não foi enunciada. No momento que esse grupo, o mercado financeiro e o grande empresariado, estiver descontente, Arthur Lira vai tratar de encaminhar o assunto e será, seguramente, o Eduardo Cunha do Lula. Agora, se isso vai ocorrer, vai depender dos acontecimentos. Agora, que Lula vive um inferno astral, isso não resta a menor dúvida. Está sendo alvo de chacota no mundo inteiro, especialmente na região ocidental. Está todo mundo aí fazendo comentários que deixam o país numa situação de absoluto constrangimento. Porque ele, definitivamente, é aquilo que falamos aqui, a serenilidade, a demência, analfabetismo funcional e daí por diante. Evidentemente, quando eu falo na Avenida Faria Lima, em movimentos e tudo mais, é porque o que não falta é caracterizar quebra de decoro ou mesmo prática de crime de responsabilidade. Ora, aquela pedalada da Dilma foi forçadíssima. Aquilo ocorreu porque a economia estava em frangalhos e a situação era insustentável. O Collor foi epitimado pela Elba. Elba ou Alba? Elba. Elba. Fiat e Elba. Fiat e Elba. Elba, né? Fiat e Elba. Então, aí a situação se cria muito facilmente. Nessa declaração aí estapafúrida em relação a Israel e o holocausto, também até caracterizaria alguma coisa. Então, isso aí é o de menos. Quando se quer tirar um presidente da cadeira, tendo pressão dos formadores de opinião e tiver um respaldo popular, não tenho a menor dúvida.